Você era alcoólatra, né? Era. Você tá corado? Em nome do Senhor Jesus. Qual o seu nome? Januário. Você mora onde, filhinho? São Bento do Sul. Do Sul? São Bento do Sul, Santa Catarina. Ah, em Santa Catarina. Você mora lá? Moro. Você veio só pra socorro, pra um socorro aqui, foi? Você é a sua esposa? Você tá emocionada aí? Seu nome, filhinho? Eliseta. Eliseta. Você conhece ele? Sim, o meu esposo. Ele era alcoólatra? É. Eu busquei por ele. É? Sim. Comecei na igreja e dava algo. Então, se eu disser que aqui é um pronto-socorro, não tô exagerando, não? Não, não. É verdade? É verdade. É um pronto-socorro, né? É verdade. Seu marido tá curado do alcoolismo? Sim. Você tá curado, filhinho? Jesus. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Você assiste o programa lá? Assiste e vou na igreja. Na igreja mundial lá. Que maravilha. Vem cá dar um abraço na posse. Vem cá.